Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar do Aníbal Leitor do Ruiz Inque. É um livro 5 estrelas, como vê é um livro muito fininho, eu estava à espera de não gostar tanto, mas é um livro 5 estrelas. É um livro que me encheu as medidas, o Ruiz Inque escreve muito e sim bem, é a minha estreia com o Ruiz Inque, muito e sim bem, eu nunca tinha lido nada dele, mas este livro é um livro fabuloso. Ainda por cima é um livro sobre livros, é um livro sobre um monstro que gosta de ler, que vive numa ilha deserta e que gosta de ler. E portanto, é um livro sobre alguém que consegue perceber, através do convívio com esse monstro, o valor dos livros. É um livro fantástico, eu não vos vou contar muito, porque, como veem, pelo número de páginas, o livro tem 118 páginas, portanto, se eu vos conto alguma coisa da história, estou-vos a contar a história toda e eu não quero de forma nenhuma que isso aconteça, já vos disse até, para aquilo que eu costumo dizer, já vos disse até demais, mas não quero deixar de falar deste livro aqui, porque quero muito que alguém o valer. Eu gostava muito de saber o que é que vocês acharam deste livro, é um livro sobre livros, é um livro sobre literatura, é um livro que nos leva a perceber que a literatura pode ser uma forma de nos encontrarmos ou de estarmos com outras pessoas, como nós sabemos. É um livro que me deixou com muita vontade de ler outras coisas do Rui Zinc e com muita vontade de ler mais livros sobre livros. Nessa perspectiva, eu queria agradecer à Patrícia Cavado, que foi quem me emprestou este livro e quem me motivou para a sua leitura. Muito obrigada, Patrícia. O livro é realmente fantástico, é um livro 5 estrelas e eu só espero que este pequeno vídeo, este mini vídeo, sirva para vos motivar para a leitura deste livro do Rui Zinc, que já não é um livro muito novo, é um livro de 2010, tem 9 anos, mas que é um livro sempre atual. É aquele tipo de livro que eu acho que daqui a 20 anos nós vamos estar, ou quem cá estiver, vai estar a falar dele. Porque, para quem gosta de ler, nada melhor que um livro sobre literatura e sobre livros. É um livro sobre o amor aos livros, também, no sentido do cuidado que devemos ter com os livros, no sentido da preservação do livro enquanto objeto, quase, eu diria, como se fosse um objeto nobre, que é. E é, na realidade, um livro que eu, eu que gosto de romances com muitas páginas, mexeu muito as medidas. Portanto, é um livro que eu recomendo, um livro 5 estrelas, não sei o que é que vos hei dizer mais. É um livro muito original, muito, muito original, não tanto na forma de escrita, tem uma forma de escrita muito clássica, se quiserem, talvez devido à formação do Rui Zinc, mas é um livro que é muito original na sua temática e na forma como a temática é apresentada. Portanto, é um livro que prende, é um livro ótimo para ler em 24 horas e, olha, não sei o que vos diga mais, a única coisa que vos posso dizer é, leiam, não percam. É um ótimo livro. E, mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, por me teres emprestado o livro. Beijinhos, até ao próximo vídeo. Beijinhos, até ao próximo vídeo.